Caralho! Boa, negão! Cavalaria! 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20... Cavalaria! 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 Osório! Osório! Armas de respeito! Não, não é assim não, não é assim não, não é assim não! É em planícies, Serra da Dipluiza, Cavalaria, negão! Eita, porra! Cavalaria! 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 Rapaz, sou de infantaria! Vou pagar mais dinheiro para os infantos! Fui encerrado! Brasil! Bora, Cavalaria! Fantaria, Brasil! Bora, bora! 1... 2... 3... 4... 5... Boa, negão! Pega no chão! Pega no chão! Bora, guerreiro! Pega no chão! Sobe, meio, meio! Pega no chão! Pega no chão! Pega no chão! Pega! 1... 1... Sobe, sobe! Sobe! Correu! 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 Cô! 2... Vai... Correu! Aí, pá... ... Tchau, tchau.